e aqui o valor de r$ 50 né que dá mais ou menos aí uns 12 e 50 nos 12 dólares hoje eu tô trazendo mais uma dica fantástica de um site 100% gratuito para você ganhar dinheiro todos os dias no pics através do seu celular e você que tem iPhone e você que Android pode estar utilizando porque ele tá disponível para as duas versões tá e o melhor de tudo ele realmente paga tá pessoal e vocês não vão ter que ficar baixando vários e vários aplicativos vários jogos etc para poder ganhar dinheiro com ele tá fica até o final que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante e quando terminar esse vídeo aqui você vai lá e se cadastra para começar a ganhar dinheiro ainda hoje beleza e ó rapidinho aqui por favor deixa o likezão para fortalecer o canal Bora bater uma metinha de dois mil likes nesse vídeo porque o site merece tá bom e se você não se você é novo por aqui nesse por acaso você caiu aqui de paraquedas se inscreve no canal todo dia tem vídeo novo para você aprender a ganhar dinheiro apenas utilizando o seu celular tá é só clicar no botão vermelho aqui aqui embaixo se inscrever e ativar o Sininho com todas as notificações para não perder nada Beleza então vamos lá pessoal já tô aqui na tela do meu computador tá lembrando que para você poder se cadastrar nesse site aqui você vai tá clicando no link que tá aí no comentário fixado mas não clica agora clica só no final depois que eu explicar como é que cadastra como é que usa e como é que você ganha dinheiro tá e lembra também de me seguir lá no meu Instagram galera no Instagram oficial onde eu consigo dar várias dicas para vocês aprenderem a ganhar dinheiro em outros sites outros aplicativos outras plataformas é só dar uma olhada lá no meus Stories diários tá link no Instagram oficial tá aí no comentário fixado Então vamos lá pessoal a essa plataforma aqui é uma plataforma né o afro-brasileiro né tá falando aqui vou mostrar para vocês em detalhes aqui como é que cadastra como é que você vai ganhar dinheiro tá e não tem muito segredo é muito simples belezinha então vamos lá depois que vocês clicarem no link nessas vão lá para o meu site vai ler uma matéria Zinho sobre ele inclusive vai ter várias dicas lá para você aprender ganhar ainda mais dinheiro aqui dentro desse site e lá no final da tela vai ter um botão para para você se cadastrar e aí você vai vir para essa página aqui pessoal é legal falar para vocês o que ele tá disponível na linguagem português Brasil português Portugal e inglês tá então acho que toda essa galera aqui pode estar utilizando o site e aquele tá falando né que é um site de pesquisa online aí Diego eu dei o site de pesquisa calma eu vou te mostrar a solução para você aumentar a sua chance de ser aprovado nas pesquisas aqui tá e ele tá falando inscreva-se grátis e participe de pesquisas de mercado remunerados receba a recompensa em dinheiro produtos e serviços de afro empreendedores beleza aqui a gente vai descer pessoal ele mostra um pouquinho né sobre o a plataforma tá pessoa se inscreve gratuitamente confirma e-mail para receber convite empresas buscam respondentes para participar de pesquisa de mercado o painel envia centenas de convites em busca de perfis específicos tá que o que que é perfil específico digo é aquele perfil consumista aquela galera que gasta muita grana então se você não sabe o que é um perfil consumista se você não sabe como responder essas pesquisas para aumentar sua chance de ser aprovado peraí que eu vou te dar uma dica tá aqui ele tá falando né as pessoas que pertencem ao público-alvo né painelistas são remunerados né por suas opiniões e vocês recebem recompensa em dinheiro tá aqui você clica para se inscrever aqui embaixo tem as redes sociais dele está aqui tá inclusive dá uma olhadinha lá no Instagram eu verifiquei antes né de mostrar para vocês aqui tem bastante seguidor tem bastante postagem então não é uma empresa fake nem uma empresa aí que vai te dar do de cabeça tá aqui você pode baixar o aplicativo mas eu acho que não precisa ele tá disponível para iPhone para Android já verifiquei dá para fazer o download nos dois mas se você quiser você não precisa baixar nada pode utilizar pelo navegador do seu celular tá bom aqui em cima pessoal eles mostram né quem somos então dá uma lidinha aqui para você entender como é que funciona a empresa quem são meus desenvolvedores e etc tá aqui como funciona ele explica você pode estar dando uma lida nisso aqui também recompensa blog contato parceiros e login então vamos criar nossa conta aqui primeiro né ó vou clicar aqui inscreva-se aqui você vai selecionar o seu gênero né masculino ou feminino coloca o seu e-mail aqui tá e galera olha só vou dar uma dica para vocês aqui esse site aqui ele fala que paga no PayPal mas não tá pagando tá tem disponível o pagamento no PayPal porque eles adicionaram pics mas se você quiser se cadastrar com seu e-mail do PayPal para você não ter nenhum problema futuro já cadastra tá mas como eu falei o PayPal tá indisponível para sacar eles estão pagando agora no pics tá depois você vai preencher o e-mail senha clica aqui para colocar sua data de nascimento e o código postal aqui é o seu CEP mas não precisa colocar o CEP completo pode colocar os cinco primeiros dígitos os três últimos não precisa tá E aí você vai marcar aqui que você concorda e depois vai clicar em registrar depois de criar a conta pessoal vocês vão ser direcionados para essa página tá ele fala aqui ó para concluir o registro verifique o seu e-mail ou caixa de spam para poder verificar a conta eles vão te mandar um link para você confirmar sua conta tá E aqui eu aconselho que você responda essas perguntinhas aqui ó coisa rápida para eles traçarem um perfil para poder te entregar suas pesquisas aí de acordo com as respostas que você vai dar aqui e aí aqui que entra o segredo você tem que ser uma pessoa consumista se você não sabe quais são as respostas corretas né de uma pessoa consumista lá no nosso site tem um artigo explicando né e mostrando quais são as melhores respostas para você dar aqui nessas pesquisas e conseguir ser aprovado de uma forma muito mais fácil então o link desse artigo para você ler e aprender a ser aprovado nesse tipo de pesquisa aqui tá aí no comentário fixado também é só você clicar e lê lá por completo tá e pessoal antes da gente continuar aqui dentro do site eu quero mostrar para vocês esse outro aplicativo aqui ó tá aparecendo aqui para vocês um videozinho e eu ganhei um salário mínimo em um dia com esse aplicativo eu ensinei a exata estratégia que eu fiz para ganhar um salário mínimo nesse aplicativo que tá aparecendo aqui para você está se você quiser saber qual é o aplicativo e como que eu fiz para ganhar um salário mínimo em um dia clica aqui no primeiro link do comentário fixado desse vídeo que você vai assistir o vídeo passo passo a passo eu mostrando na prática eu ganhando um salário mínimo no aplicativo e você também pode começar a jogar e pode começar a ganhar dinheiro só para você ter uma noção ó essa daqui foi minha última prova de pagamento de mais de nove mil reais quase 10 mil reais com este aplicativo então dá uma olhadinha lá se te interessou né se você quiser aprender como que eu faço para ganhar um salário mínimo por dia lá nesse aplicativo tá E aqui pessoal olha só recebi tá o e-mail deles para você está borrada e algumas informações principalmente o link aqui mas é só você clicar nesse link aqui para poder confirmar sua conta tá eu tô fazendo tudo em tempo real com vocês aqui ó você verificou né você pode verificar o seu saldo etc e agora vou fazer o login aqui com e-mail e a senha e aqui pessoal depois que vocês confirmarem a conta pode ser que aconteça isso daqui tá só conta ainda não está ativada mesmo mesmo depois de você clicar lá no link de confirmação tá e o porquê que isso acontece a sua conta ela pode ser verificada em até 24 horas então você tem que aguardar aí pelo menos umas 24 horas se não aparecer de primeira aqui que a conta não tá ativada tá inclusive eles falam isso aqui no e-mail caso haja algum problema com o link de confirmação sua conta será ativada em até 24 horas então pronto pessoal já se passaram algumas horas aqui tá deixa eu ver mais ou menos umas três quatro horas que eu verifiquei minha conta lá no e-mail tá E aí agora eles já liberaram aqui para mim e agora eles vão te dar um formulário tá vendo nós atualizamos nossa forma como lidamos com alguns dados pessoais você tem que marcar aqui ó que você concorda né com os termos do site leio com calma isso daqui tá não vai ser afobado e sair autorizando tudo aí não tá e aqui ó vai aparecer para vocês dessa forma tá vendo tá vendo a sua conta foi ativada tá e aqui pessoal onde é que a gente vai estar ganhando dinheiro nessa parte aqui do lado de pesquisas tá para mim eles liberaram uma pesquisa aqui agora tá uma pesquisinha aqui na verdade duas pesquisas ó uma de 31 minutos e outra de 32 minutos cada um aqui ó uma dando um dólar e 88 e a outra dando um dólar e 38 tá E aqui a gente vai clicar assim responder pesquisa eles vão abrir uma nova aba para gente tá e aqui dentro dessa aba você vai responder a sua pesquisa de acordo com aquele perfil consumista que eu falei para vocês no começo do vídeo tá se você não lê esse artigo que tá lá no nosso site você vai ter dificuldade para passar aqui nas pesquisas tá então leia um artigo com calma e olha só vou dar um conselho para vocês aqui quando você abrir a pesquisa responda ela tá por mais que você acha que não vai ser aceito responda porque vocês estão vendo aqui a pesquisa sumiu e você também não pode abrir várias abas aqui tá para poder estar respondendo pesquisas porque isso vai contra as normas da plataforma Beleza então abrir uma pesquisa responde ela não abre a outra não deixa aberta em outra aba aí terminou de responder a primeira vai para a segunda se tiver aqui para você tá outro conselho que eu vou dar para vocês dessa plataforma que é o seguinte sempre quando você responder uma pesquisa vai acabar né obviamente tipo se eu abrir essa aqui responder não vai ter mais pesquisa entra aí de 20 em 20 minutos de meia e meia hora para você verificar se ele tem outras pesquisas disponíveis para você tá aqui em recompensas ele vai mostrar o seu saldo tá bom e aqui ele já fala o saldo mínimo né para saque ó 12 dólares e 50 centavos assim que você acumular esse valor de 12 dólares e 50 centavos você pode solicitar o seu pagamento através do pics tá bom inclusive aqui no site mesmo eles falam né sobre esse pagamento tá aqui o valor de 50 reais né que dá mais ou menos aí os 12 e 50 meus 12 dólares e que ele tá falando ter no mínimo 12 dólares e 50 de saldo após a escolha de recompensa seu saldo será verificado recebo depósito em até três dias úteis tá então é só aguardar solicitar o saque aí e esperar a plataforma pagar para vocês tá essa plataforma aqui pessoal ela tá pagando eu já vi provas de pagamento então vale a pena você dedicar o seu tempo para poder tirar uma renda extra aqui dentro do site eu não sei falar para vocês em quanto tempo vocês vão demorar para ganhar esse 50 reais aqui pode ser um dia pode ser dois dias pode ser uma semana vai depender da quantidade de pesquisas que você vai receber aqui através do seu perfil e lembra de preencher esses negocinho tudo aqui tal para eles poderem enviar várias pesquisas para vocês aí tá bom então o site ele funciona dessa forma quem quiser se cadastrar como eu já falei o link do site tá aí no comentário fixado é só você clicar você vai lá para o meu site leia o artigo que tá falando sobre esse site aqui tá com várias dicas para você poder ganhar dinheiro aqui também e aí também tá o link do artigo ensinando como é que você pode ser aceito nas pesquisas de uma forma mais fácil tá tudo aqui no comentário fixado do vídeo tá E se você quiser conhecer o aplicativo e saber qual a estratégia que eu usei para ganhar um salário mínimo em um dia tá o link também tá aí no comentário fixado é o primeiro link beleza e agora tá aparecendo o salvo da galera que chega acendo no canal para ganhar salvo tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar se você não gostou desse site dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui que eu separei com muito carinho para você conheça outros aplicativos outras formas para você poder tá faturando uma renda extra aí todos os dias tá eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso foi